Se envolvido e publicado pela Square Enix, o Final Fantasy VII Remake foi anunciado em 2015, após anos de especulações contando com o retorno de vários membros da equipe de produção original. Foi lançado para a Playstation 4 em 10 de abril de 2020. O jogo foi muito bem recebido pela crítica especializada pelos aspectos gráficos, jogabilidade, narrativa e música. E um dos pontos destacados pelos entusiastas foi como a Square Enix conseguiu preservar as características do título original sem deixar de trazer novos elementos para a mitologia. Naturalmente, o Final Fantasy VII não deixou de receber críticas. A principal reclamação de alguns jogadores era sobre as missões paralelas que muitas vezes acabavam ficando repetitivas. Mesmo assim, o jogo foi muito bem sucedido e se tornou um dos títulos mais vendidos da plataforma. Em 2020, ele venceu o The Game Awards na categoria de melhor RPG e melhor música. Em 2021, ele também foi lançado para Playstation 5 e PC. A história se passa na metrópole de Midga e acompanha o mercenário Cloud Strife, que se junta a um grupo eco-terrorista em uma tentativa de impedir que a poderosa megacorporação Shinra use a essência vital do planeta como fonte de energia. O remake começa bastante fiel ao jogo original, porém ao longo da trama algumas mudanças vão acontecendo e nos levando para um final surpreendente. No decorrer do vídeo, eu vou mencionando aquilo que é diferente do original, pontuando essas diferenças do enredo. Também pretendo fazer aqui uma playlist dedicada à história de Final Fantasy, inclusive eu já iniciei com o vídeo do Crysis Core, vocês podem conferir no link que eu vou deixar aí na descrição. E antes de partir para a história do vídeo, eu queria avisar vocês que o YouTube agora tem uma nova ferramenta chamada de Hypar, onde você pode ajudar a impulsionar esse vídeo. Então, é uma outra alternativa ao like, que já está há anos na plataforma, então considere deixar o hype aí nesse vídeo, beleza? Também se você quiser dar uma moral maior para o canal para que seja mantida essa frequência que vocês estão vendo, considere se tornar um membro, tem vários planos disponíveis para vocês, beleza? Então bora lá para o vídeo. A história de Final Fantasy VII Remake se passa em um planeta conhecido como Gaia, que segundo o planetário de Bungenhagen, presente no próprio jogo, seria o equivalente à Terra no mundo real. A Gaia é um organismo vivo e inteligente que possui um fluxo de energia vital chamado de Lifestream. O Lifestream contém o conhecimento de todas as criaturas que já viveram no planeta. Então, em Gaia, alguns humanos possuem poderes especiais. Esses humanos são chamados de Cetra e podem falar diretamente com Gaia. Gaia possui tecnologia como televisões, celulares, carros, aviões e outras comodidades modernas que requerem fontes de energia, como a energia Mako, que é a forma líquida do Lifestream. Essa fonte de energia é extraída, processada e transformada em energia elétrica por uma empresa chamada de Shinra. Isso é feito através de grandes reatores denominados de reatores Mako. No entanto, com o passar do tempo, apenas grandes cidades, como a capital Mídiga, passaram a desfrutar dos benefícios dessa alta tecnologia, enquanto as cidades menores e as áreas rurais ficaram subdesenvolvidas. A Shinra tem influência em todas as esferas sociais, seja a de infraestrutura, política e militar. No campo militar, eles possuem um grupo de elite chamado de Soldier, com super soldados que possuem força, velocidade e agilidade sobre humanas e são utilizados em missões que requerem um uso maior da força. E todo esse poder faz com que a Shinra tenha um controle quase que absoluto sobre a população mundial. Como é de se esperar, um monopólio de poder tão grande na mão de um único grupo vai gerar dissidência e em Final Fantasy 7 não é diferente. O Avalanche, por exemplo, é um coletivo de insurgentes e ecoterroristas contrários às ações da Shinra e que lutam para salvar o planeta do uso indevido da energia Mako. É justamente dentro desse contexto que a história começa. Uma das células do Avalanche, que é liderada por Barrett Wallace, contrata o Ace Soldier, o Cloud Strife, para ajudá-los a destruir os reatores Mako espalhados em Midgar. Aqui tem uma diferença entre o original e o remake porque no material original não existem outros grupos do Avalanche, apenas um que é liderado pelo Barrett. Enfim, continuando com a história, além de Cloud e Barrett, também participam dessa missão Jess, Biggs e Wedge. E no local onde está localizado o Reator 1, eles são recebidos por soldados e robôs enviados pela Shinra, mas conseguem superá-los. Enquanto instala uma bomba no reator, uma coisa estranha acontece com o Cloud, que tem uma forte dor de cabeça, seguida de uma visão de uma folha caindo. Após isso, ele consegue ativar o dispositivo e o reator explode. Antes de partirem para o Setor 8, onde se encontra mais um reator, eles percebem que a explosão foi forte demais e acabou destruindo parte da cidade. Então, eles decidem se separar para voltar até a base e calcular os próximos passos. Durante o caminho até a base, o Cloud continua tendo algumas visões. Nelas, ele vê Sephiroth, que é um herói de guerra, que é considerado por muitos como o maior soldado da Soldier de todos os tempos e que foi dado como morto cinco anos atrás. Essa aparição de Sephiroth, logo de cara, durante essas alucinações do Cloud, não acontece na versão original. E aqui foi mais uma mudança que teve no remake. No original, ele é apenas citado, sendo apresentado só depois que o grupo sai de Midgar. Ainda no caminho, o Cloud encontra uma garota que diz estar sendo perseguida por murmúrios. Esses seres são mais as novidades nessa nova versão. Eles são entidades criadas pelo planeta para servirem como guardiões do destino, ou seja, eles aparecem para impedir que alguém altere o curso do destino. Quem jogou o Crys Score ou viu o vídeo que eu fiz vai saber que essa garota se chama Aerith. Nesse momento, os soldados da Sheenra aparecem fazendo com que eles se separem. Após enfrentar mais alguns soldados, o Cloud consegue chegar até o Setor 7, onde fica o ponto de encontro, e lá ele encontra Marlene, que é a filha de Barret, e Tifa Lockhart, uma amiga de infância que cresceu junto com ele em Ibelheim, que era a cidade natal deles. O Cloud tinha decidido que a missão que eles acabaram de fazer seria a última junto com o Avalanche. Só que motivado por uma antiga promessa que ele fez à Tifa, ele continua trabalhando com eles. Partem de trem para essa missão o Cloud, o Barret e a Tifa, porém, no meio do caminho eles são reconhecidos e acabam pulando do transporte. Ainda assim, eles conseguem chegar até o reator, mas são monitorados o tempo todo por Heidegger, que é o chefe de segurança da Sheenra. Quando eles colocam a bomba no reator, um holograma do Heidegger aparece revelando que todas as ações deles estavam sendo transmitidas para a cidade inteira como uma manobra para manchar a reputação do grupo. Um outro holograma também aparece, desta vez, do presidente da Sheenra, que diz querer começar uma guerra. Para isso, ele iria espalhar notícias falsas, ligando a Avalanche a Uthai. Para quem não sabe, Uthai é uma cidade independente que se opõe às ações da Sheenra. Depois de dizer isso pelo holograma, o presidente desaparece e deixa eles na companhia do aerodestruidor. Depois de uma intensa batalha, eles derrotam a máquina e o Claudio acaba caindo em uma igreja. No local, ele se reencontra com a Heidegger, que era a menina que estava vendo os murmúrios lá na cidade, e depois de uma breve conversa, os dois são abordados por alguns soldados da Sheenra, liderados por um agente da Turks chamado de Reno. Os Turks são uma agência de inteligência da Sheenra que funciona como se fosse uma CIA. O Claudio enfrenta, mas os murmúrios aparecem mais uma vez e os levam para longe do lugar. A Erif leva o Claudio até a sua casa e lá ele conhece a mãe dela, Elmira. E mais na frente eles encontram com mais um agente da Turks, um homem chamado de Rude. Aqui a gente tem uma diferença do original, porque o membro dos Turks aparece na primeira vez na invasão ao prédio da Sheenra, tendo o Claudio e os demais que tentavam escapar, mas sem lutarem. E aqui no remake ele aparece bem antes, como vocês estão vendo aí agora. O Claudio derrota, mas ele consegue escapar. Como forma de agradecimento, a Erich promete logo de manhã guiar Claudio até o Setor 7. No entanto, a mãe dela, em uma conversa particular com Claudio, diz ter medo de arrumar problemas por ele ser um soldado da Soulja e pede que ele saia durante a noite. O Claudio atende o pedido e tenta sair escondido, mas a Erich percebe e vai atrás dele. Juntos, eles chegam até o Setor 7 e resolvem parar para descansar um pouco e, durante a conversa, ela revela para ele que o primeiro homem que ela amou era um Soldier. O Claudio pergunta qual era o nome dele e tem mais uma daquelas sensações estranhas, tipo uma visão. A conversa termina com a Erich dizendo para ele seguir em frente e não se preocupar com ela, pois ela irá voltar para casa em segurança e, nesse momento, ele vê Tifa passando em uma carruagem e vai até ela. Ela explica que está indo até a propriedade de Dom Corneu. Corneu é um senhor do crime e governante do distrito de Mercado Murado, no Setor 6. Ele também é proprietário de Cornel Colossium e, como tal, ele serve como juiz, júri e executor do seu pequeno império. A Companhia de Energia Elétrica Shinra fechou um acordo com ele disposta a ignorar o seu estilo de vida criminoso e oferecendo a ele um pedaço de Neo Midgar, caso ele fornecesse informações sobre o avalanche e é justamente isso que ela pretende investigar. Ignorando os pedidos dela, o Claudio e a Erich vão atrás dela na mansão do criminoso e, como o local não permite a entrada de homens, Claudio se disfarça de mulher com o vestido que é adquirido depois de realizar uma apresentação de dança. Mais uma diferença aqui entre o original, porque, para conseguir o vestido no original, ele deve fazer uma série de tarefas para convencer o alfaiate e dono da loja de roupa Dual Market e, depois de conseguirem se infiltrar na mansão, os dois caem em uma armadilha e são capturados. O Don Cornel, encantado com as visitantes e sem saber que se trata de um disfarce, decide escolher uma das três para ser sua noiva. O Claudio acaba sendo escolhido e, depois de ser levado para o quarto do criminoso, é resgatado por Erich e Tifa. Os três convencem um mafioso a dar com a língua nos dentes. Ele revela que descobriu a localização do esconderijo do avalanche e que já repassou para Shinra. A empresa quer destruir o setor inteiro para acabar de uma vez por todas com o grupo. E o tal do Don Cornel é cheio de artimânias, porque durante a conversa ele consegue ativar um alçapão e derrubar os três dentro de um buraco que leva até o esgoto. Lá, eles conseguem arrumar uma saída e, nesse momento, os três avistam um helicóptero dos Turks, comandado por Reno e Hood, que estão ali para cumprir as ordens da Shinra e explodir os pilares de sustentação do setor 7 para destruir completamente o local. Mesmo não concordando com a missão, os dois iniciam o ataque. Longe do local do ataque, Cloud, Tifa e a Erich fazem o possível para chegar até o local e ajudar os amigos. Eles conseguem chegar até lá e se separam, pois o Ed está machucado e, enquanto a Tifa e a Erich cuidam deles, o Cloud tenta subir para abater o helicóptero dos Turks. No caminho, ele encontra Biggs e Jesse também muito machucados, mas ele tem que continuar para tentar parar esse ataque. Enquanto isso, lá embaixo, a Tifa pede para a Erich proteger Marlene e a levar para um lugar seguro. A Erich consegue achá-la, mas é encontrada por outro agente da Turks, Sang, e acaba se entregando. Antes, porém, ela faz um acordo para manter Marlene segura. Lá em cima, os Turks tentam atingir o Cloud. Ele consegue chegar até o topo e encontra o Barret lutando sozinho. Reno, ainda chateado com a última derrota, desce do helicóptero para enfrentar o Cloud sozinho. Ele adiciona o desligamento da plataforma, mas antes da confirmação manual do protocolo, ele e seu parceiro Rudy são derrotados por Cloud e Barret. No entanto, em um momento de descuido e por intervenção dos murmúrios, Rudy consegue fazer o acionamento manual de desligamento. Cloud, Tifa e Barret tentam reverter o comando, mas descobrem, através de uma chamada de Tseng, que não existe maneira de cancelar o protocolo. Ele ainda revela que está com a hélite. Os três correm para fugir antes da destruição do local. A pésida do local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 acompanhado de o Ed, que sobreviveu à queda do Pilar, e o Ed informa que tem um helicóptero esperando por eles no terraço e que os outros membros do avalanche estão atacando o prédio. Eles partem até o terraço e, no caminho, encontram Genova, a criatura que havia aparecido na visão do Cloud. Lá no vídeo do Crysis Core eu menciono o que é essa criatura, mas para resumir aqui, ela é um ser extraterrestre milenar, que foi encontrado anos atrás pela Shinra e utilizada para criar membros das Soldiers, como o Andi, o Genesis e o próprio Sephiroth. E por falar nele, o Sephiroth aparece na frente do grupo e o Cloud parte para cima dele completamente transtornado, mas é arremessado para longe. Depois de derrotar o Cloud, ele pega o corpo de Genova e vai embora. O grupo se reúne novamente e consegue ter acesso à sala do presidente. Ele é salvo por Barrett, que o obriga a fazer uma coletiva de imprensa para revelar as intenções malignas da Shinra. No entanto, depois de ser salvo, o homem consegue escapar e apontar uma arma para Barrett. Antes de atirar, ele é surpreendido pela espada de Sephiroth. Na sequência, Barrett tenta atingir Sephiroth, mas é atrapalhado pelos murmúrios e logo depois é abatido pelo ex-soldier. Como dito, a presença do Sephiroth nessa parte da história foi uma adição do remake, então essa morte do Barrett também não acontece no original. O Sephiroth vai embora e deixa um monstro chamado de Genova Onirica para o grupo ter que enfrentar. Depois de uma intensa batalha, eles conseguem derrotar a criatura. Um dos murmúrios ressuscita Barrett, pois ainda não era a sua hora. E o Cloud encontra mais uma vez o Sephiroth, que vai embora com o corpo da Genova. Só que tem um detalhe importante que é bom mencionar aqui, é que durante a jornada do Cloud, ele encontra com algumas figuras misteriosas que estão usando capuz. Essas figuras têm também um número no braço. E essas figuras estão relacionadas ao Sephiroth e ao passado do Cloud, que vai ser mais abordado em jogos futuros. O Cloud presencia o Sephiroth se transformando em uma dessas figuras, revelando que não estávamos na presença do Sephiroth original, e a figura então se joga da torre com o corpo de Genova. E o grupo finalmente vai até o terraço, mas o helicóptero que os esperava é abatido pelos Turks, que estão acompanhados por Rufus Shinra, o vice-presidente da empresa. O Barrett se prepara para encará-lo, mas o Cloud pede que ele leve a Erit e o grupo para um lugar seguro enquanto ele ganha tempo. Mesmo relutante, o Barrett aceita o pedido de Cloud, e o protagonista vai para a luta e vence a batalha, mas não consegue eliminar de uma vez o Rufus, que acaba fugindo de helicóptero. Lá em cima, ele atira contra o Cloud, que é salvo por Tifa, que voltou pouco tempo antes para ajudá-lo. Enquanto isso, o Barrett e a Erit tentam sair do edifício, eles são cercados por soldados da Shinra, que são comandados por Heidegger, só que o Cloud chega e salva os dois. Eles conseguem sair do lugar, com um carro que a Tifa conseguiu no meio do caminho, e na estrada eles encontram o Sephiroth mais uma vez. Ao mesmo tempo, diversos murmúrios ocupam o lugar, e o Cloud tem uma visão da última batalha de Zac Faire. Zac Faire era o mentor de Cloud e o protagonista do Crysis Core. Depois da visão, o Sephiroth abre um portal, e o grupo acompanha até a dimensão dos murmúrios. Lá, o Sephiroth mostra para Cloud uma outra visão. Estou esperando, Cloud. O que diabos é isso? Isso é... Sephiroth. Sephiroth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles enfrentam o Sephiroth mais uma vez e, segundo ele, o destino ainda não está traçado e o mundo está acabando. Ele pede para que o Cloud se junte a ele, para que os dois refaçam um novo mundo. O Cloud não aceita e os dois duelam mais uma vez. No entanto, dessa vez o Cloud é quem acaba derrotado. Antes de partir, o Sephiroth diz ao pé do ouvido de Cloud que ele tem 7 segundos para o fim e que talvez esse seja o tempo que ele precise. Pelo menos agora, a mensagem fica no ar e o Cloud, assim como a gente, não sabe exatamente o que significa essa mensagem do Sephiroth. Depois disso, temos uma visão surpreendente com o Sephiroth vencendo seus inimigos e saindo com o Cloud nos seus braços. Quem jogou o Crysis Core sabe que no final do jogo o Sephiroth morre durante a última batalha. Então, esse final é bem interessante porque mostra que alguma coisa pode ter sido modificada. E aí fica muito explícito o caminho para uma continuação, que seria a segunda parte desse jogo. Além desse plot twist, a gente vê que o Biggs não morreu e que Marlene está bem, assim como a população do setor sério. O jogo se encerra com o grupo prometendo ir atrás de Sephiroth. E assim a gente encerra a história de Final Fantasy VII Remake. A parte das curiosidades, que eu sempre coloco aqui, finais, quando o jogo tem, eu vou deixar para fazer na continuação, que é o Final Fantasy VII Rebirth. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, valeu e fui!